O Glyph a ser já usado para dar counter ao Horde, Glimpse e mais nada. O General a tentar cortar um bocado a Creep Wave, para não servir de muito. Ele já usou o Battlecry na anterior e o Horde Stealth um bocado mais a frente do que devia. Ainda assim a dar muito dano no Fata. A torre a cair, portanto não há aqui Sentry para rolar e o Urso já está a bater muito. D.T.R.A. se leva aqui um Entangle e fica fora de posição. B.T.R.A. dará apanhar já a Vengeful Spirit. O Disruptor a usar a Static Storm. Já foi usado a Omni Slash, D.T.R.A. já morreu completamente. Prime Horror no Fata, ele está com a BKB. O Horde Stealth a dar uma trilharia atrás e a matar o Fata. Mas baixo é o primeiro hit e o Dandy a salvar o Horde Stealth. Mas o Laser ainda não dá hipóteses. A Phoenix ainda é capaz de matar o Dandy, não. Forstaff vai back instantâneo do D.T.R.A. matar já o Urso. Mas as Barracas Ranged já foram. O Mind Control a saltar para cima do General. O Urso a dar Entangle ao primeiro hit, baixo ao segundo. Não há cá brincadeiras com o RNG do D.T.R.A. E as Barracas Ranged vão morrer agora. De uma tumba man. Sim, de uma tumba man. E o Art Style outra vez. Já foi. Neste jogo já foi. Se tivesse um Euro cada vez que disseste que este jogo já foi e depois mudaste ideias, tinha... Não, eu não mudei de ideias. Aquilo foi uma boa teamfight. De uma tumba man. Acabar a morrer também. Buyback do D.T.R.A. Glimpse ainda no Mind Control. Também vai ser mais outro kill. Apesar disso ainda foi bastante gold a entrar nos bancos dos navi. Se bem que foi gold para a gente que tinha dado buyback, portanto... Não vai ser assim uma vantagem tão grande como podemos ver. Com dois buybacks nos dois cores. Perderam dinheiro. 1.300 de gold e de experiência foi 1.000 só. Sim, nos Nubia Contra os Allianz ele fez a Ganim. Mas foi porque tinha o Alquimista. Ele não comprou por iniciativa própria. E eu acho que o que foi mal na fight anterior foi que eles gastaram o ultimate do Batrider e o ultimate disruptor só para a Bans full spirit. Achei um bocado estranho. Estaram tudo ali. Acabaram por morrer todos. Estão ricos. Em termos deitamos a chegar a Vans nada de novo. O Dragonite tem 4.000 de gold e ainda vai decidir. Temos finalmente a Chivas na Fenix. A BKB no Slardar. E o Matumba Man já... O Artstyle nunca mais conseguiu comprar nenhum item desde que comprou a 1ª Hyperstone. E o Dandy... Também não. Tem a sua BKBzinha que já está nos... 8 segundos. O Disruptor tem um 4-star finalmente para salvar... Para salvar pessoas. E o General está a tentar fazer ou uma Refresher ou uma Loud Sword. Eu diria que seriam as duas melhores opções aqui. O Urso a dizer... Cheio daqui para os dois porquinhos. Mas... Eles decidiram que era uma válter para voltar. Sim, aquele alquimista dos Newby tinha gold para dar, para vender, para oferecer e para pedir emprestado. Por isso é que ele comprou a Ganimas para toda a gente. Só não comprou para ele porque não valia a pera no fim. Mas acho que é por acaso um... Um efeito de Ganimas muito subvalorizado. O... O Flaming Glass. É que aquele até dá dano ao Glass. Sim, dá... Oh... Para além de agarrar outro gancho, dá a fim de dano por segundo. Sim, são 300 e 5... São 400 a nível 1. A nível 3, digo. O Medallion agora na Venge. Provavelmente para pôr o Urso um bocadinho mais... Mais tanky. Deve ir fazer SolarCrest a seguir. O Rocha a renascer, a ser um respawn rápido. Aliás, a nascer exatamente quando o SolarDar lá chegou. Por engraçado que pareça. Foi um ping muito despeito. E mais um para Londrina. E mais um para Londrina. Basicamente temos 4 Ursos. Dois pequenos e dois grandes. O General a tentar puxar a equipa dos... Dos... Liquid para... Para a sua base. A conseguir pelo menos a fazer isso com o Dragonite. Portanto suponho que eles querem fazer um smoke. Enquanto o Dragonite não volta. Mas se não aproveitarem agora que estão 4 para 5. Também não sei quando é que eles vão aproveitar. E agora já não vão conseguir. Porque os Liquid já estão a manter a distância de segurança. E os Nabi parecem um bocado sem rumo agora. Não estão a conseguir decidir o que é que onde fazer. O Artstyle já tem a Munchard. Já consegue pelo menos dar uma metralhadora de longo alcance. Se é que... Que esse conceito existe. Aquelas snipers automáticas. Dois capas de lead. Está bonito. Vamos ver agora. Vem aí o Siege. O Vitoral já tem a Manta. Está agora a ir a caminho da... Da Abyssal. Vai ter que vender o Aquila. Para... Para comprar o teleporte. Senão não chega a base a tempo. Vai andar. Aqui está. E as tours não durassem tanto. É que o... O Artstyle põe-se daqui de trás. A Venge não tem Other Lens. Nem nível de 16 ainda. Portanto não consegue fazer aqueles swaps do outro lado da estrada. E o Mind Control agora a entrar em cima do Genel. O Genel dar o Rory. E este ovo muito forte. E ninguém a atacar. Faltava um hit. E tirar completamente apanhado agora pelo ovo. E três buybacks instantâneos. O Artstyle tem em cooldown. E agora está a ficar muito complicado com os navios. O Mato Momento esquece-se da Micro Urso. Cá está. Lembrou-se agora. Uma boa fight da parte dos Liquid. Fata já a gastar a BKB. Eles estão a tentar apanhar não sei quem. E o GG dá a parte dos navios. Eu disse. O draft foi péssimo. Eu achei que esta pique de Batrider foi completamente... Escoçada. Até Windrunner tinha seguido nada. Windrunner em Boker ou outra coisa qualquer tinha sido muito melhor. Vamos agora. Ainda.